Uma quadrilha que estava cometendo furtos e roubos na capital há pelo menos três meses, viu? Eles ficaram conhecidos como a Gangue do Unoprata e agora eles vão colocar, né, vizinhos de cela. Vizinhos de cela do Garras. Eles agiam roubando e furtando casas, pessoal, aqui em Campo Grande há três meses, tá? Mário Noßenberg já está aqui na janela. Ô, Mário, é a gangue agora da mesma cela, né? Bom dia pra você. Oi, Rodrigo, bom dia a você. Ótima segunda-feira a todos. Três homens foram presos, um de 22, outro de 24 e um terceiro de 29 anos por furto qualificado e receptação. Esse trio fazia parte da Gangue do Unoprata que estava furtando casas em Campo Grande há pelo menos três meses. Rodrigo, desses furtos, várias armas de fogo foram levadas. Na última sexta-feira, os policiais do Garras receberam uma informação que uma casa no Jardim Bela Vista teria sido furtada por essa gangue. E os policiais conseguiram localizar os três no último domingo. Com eles foram encontrados diversos objetos que foram levados dessas casas, como joias, celulares, correntes, relógios e até bebidas de alto valor. Os criminosos eram tão espertos que os agentes apreenderam luvas que eram usadas por eles no momento dos furtos para que eles não deixassem rastros das digitais. Além disso, as roupas também foram levadas. Esse trio era flagrado nas câmeras de segurança de várias casas, mas nem o circuito impedia que os três cometessem os furtos, viu? Parte dos objetos recuperados já foi localizado e entregue para as vítimas que conseguiram reconhecer os itens. Rodrigo, volto com você. Bom, Mari, obrigado, viu? Gangue do Unoprata na cadeia. Parabéns pro Garras. Atuação rápida, né? O pessoal acha que aqui, né, fica a Deus dará.